Olá, vamos a partir de agora discutir o assunto Globos Econômicos, assunto recorrente dos diferentes articulados no Brasil e principalmente no Brasil. De uma maneira geral, quando nós avaliamos a história dos blocos econômicos, essa história se remete aos anos 90, ao período que nós chamamos do início da Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial, como vocês podem observar, foi caracterizada por uma transição geopolítica no mundo a partir de uma ordem pré-estabelecida denominada Velha Ordem Mundial, um mundo bipolar. Um mundo bipolar esse, com a queda do socialismo, com a fibra econômica soviética, transformou-se num mundo multipolar. Nesse contexto, os blocos econômicos surgem como uma importante estratégia de integração macroeconômica mundial. Podemos afirmar que duas metas são fundamentais para se avaliar o surgimento e o desenvolvimento dos blocos econômicos. A priori, os blocos econômicos têm o objetivo de integrar empresas, ampliar o mercado consumidor, fomentar a expansão econômica, favorecer o comércio multilateral. Secundariamente, os blocos econômicos apresentam a possibilidade da miliciculação de pessoas e a criação de leis comuns que visam integrar política econômica e socialmente as nações. Nesse sentido, é claro, estabelecer cinco fases primordiais do processo de evolução da integração econômica. O que são elas? Livre comércio, a união agroneira, o mercado comum, a união econômica e monetária e a união política. A primeira fase que nós vamos estudar é a fase do livre comércio. Caracterizada com a livre circulação de bens, serviços e capitais, é bom saber que a moeda é nacional. As leis vigentes que estabelecem os critérios para a livre circulação de pessoas são leis nacionais. Um exemplo mais importante desta fase, deste momento do processo de integração dos blocos econômicos, temos aqui a UNAF, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, formado, tem sua origem no início dos anos 90, com um projeto americano inicial de integração da América do Norte, com metas para o futuro próximo à época da criação da Álcool. Este bloco, composto por Estados Unidos, Canadá e México, tem particularidades, como, por exemplo, o forte controle das proteínas do ponto de vista de circulação de pessoas entre os Estados Unidos e o México, contrapondo a possibilidade e a existência da livre circulação de pessoas entre os Estados Unidos e o Canadá, o que comprova a possibilidade de você ter um processo muito forte de integração econômica sem necessariamente a união das bandeiras políticas. Como segunda fase, temos aqui a união à maneira. Essa união à maneira se caracteriza um processo mais evoluído. Por que mais evoluído? Porque, além das conquistas anteriores, temos nessa fase um importante ingrediente que é chamado de TEC, a taxa externa. Os países menos no bloco se comprometem a praticar a mesma taxa para relações comerciais com o país fora do bloco. É bom ressaltar que questões relacionadas à livre circulação de pessoas, questão da moeda, questões que envolvem políticas de controle de fronteira, também fazem parte de um contexto multilateral, bilateral ou até mesmo a pontos isolados. É bom também chamar a atenção que, no caso do Mersu, que é um exemplo da União Ordoneira, nós temos um novo membro, que é a Venezuela. A Venezuela entrou no Mercosul como membro efetivo a partir de uma crise política instaurada no Paraguai. E, hoje, o Paraguai, que voltou a fazer parte do Mercosul, busca um entendimento com o Brasil e a Argentina sobre as bases que permitiram a entrada da Venezuela, uma vez que o Paraguai sempre se posicionou ao contrário à entrada da Venezuela. Então, de antemão, gostaria de lembrar isso para vocês, que o Mercosul, apesar do quadro evolutivo, por exemplo, além de circulação de pessoas, enfrenta um problema que é sério, que agride complexidade política. O Mercosul, os países que formam esse bloco precisam superar diferenças históricas, melhorar a qualidade de vida, diminuir a desigualdade econômica entre os países membros, para que, então, possa evoluir no processo de integração e tornar-se, como é o seu objetivo, verdadeiramente uma área de mercado comum. Como ter sido a fase do processo de integração econômica, temos o mercado comum. O mercado comum, além das conquistas anteriores, temos algo novo, que é a livre circulação de pessoas. Você me pergunta, Gilton, o Mercosul não é um mercado comum? Não tem a livre circulação de pessoas? É bom ressaltar que a livre circulação de pessoas no Mercosul é fruto de um acordo entre países e não da estrutura que caracteriza a União Europeia. Estruturalmente, no mercado comum, nós temos a livre circulação de pessoas, nós temos leis comuns de menor complexidade. Essas leis caracterizam já um quadro evolutivo e social. Na quarta fase, temos a União Econômica Monetária. Fase S é caracterizada, a partir de 1993, com a assinatura do Tratado de Oeste-Tente, dando origem à União Europeia em substituição à terceira fase que nós falamos anteriormente, o mercado comum. Além das conquistas já mencionadas aqui, devemos chamar a atenção para dois aspectos muito importantes. Primeiro, a criação de uma moeda única, que representa os interesses de todos os países membros do globo. Moeda essa que surgiu a partir de 1999 e entrou, de fato, em circulação em 2002. A União Europeia também tem um sistema financeiro que representa os interesses do que nós conhecemos como zona do euro, os interesses econômicos do globo. A União Europeia caracteriza-se hoje com 28 países. Devemos também nunca esquecer das dificuldades que esse globo enfrenta. Primeiramente, dificuldades relacionadas aos países membros. Em função de uma desigualdade econômica, social, por exemplo, os países mais pobres, como Portugal, Espanha, Irlanda, Itália e Grécia, que enfrentam crises econômicas internas muito grande em função da questão relacionada ao déficit público. A dificuldade das reformas sociais que esses países não conseguem implementar. A União Europeia enfrenta problemas também de países que não aderiram ao bloco, como, por exemplo, a Suíça e a Noruega. O bloco enfrenta também a negação à moeda por parte de outros países, países como Grã-Bretanha, Suíça e Dinamarca. E outra complexidade que envolve um continente formado por muitos países, com muitas nações. Na quinta fase, nós temos a União Política. União Política S, que é a última fase no processo de integração. Além das conquistas anteriores, temos aqui a criação de um parlamento, que, no caso da União Europeia, que é um salientar, já existe. Mas esse parlamento, ele vai ganhar força e vai ganhar a estrutura constitucional, constituição essa também, que já existe. Então, amigos, a União Europeia é um bloco que apresenta características tanto da quarta fase, como da quinta fase. Mas dificilmente chegará a esta fase em sua plenitude, devido à dificuldade de se criar esse grande Estado Nacional, que pode se chamar União Europeia. Porque vai enfrentar as resistências nacionais. Até porque alguns símbolos na Europa, como o ninho, bandeira, moeda, são símbolos que representam a história das diferentes nações que compõem esse mosaico ético que é o parlamento europeu. Um abraço. Boa sorte.